Olá, bem-vindo ao canal do GIT.com, meu nome é Meide e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma receita de curado, só que ao invés de fazer com as espigas de milho, eu vou fazer com sachê Então vamos para o vídeo Olha, eu vou usar dois sachêzinhos desse aqui, de milho Aí eu dei, joguei uma água, depois da segunda água para tirar o sódio, viu? Aí depois eu coei para bater Aqui tem um litro de leite Duas colheres de margarina, se você estiver em manteiga tudo bem E aqui tem quatro colheres de amido de milho Vou colocar uma pitadinha de sal, um creme de leite, leite condensado, uma caixinha de cada um E um pouquinho de canela para mim, polvilhar por cima Agora eu já vou começar Vou colocar dois sachê de milho Vou colocar um litro de leite E vou dar uma batida Batei um pouquinho aqui Pronto, já bati Só um detalhe Gente, vocês colocam o meio litro Depois vocês colocam o resto Porque até misturar tudo aqui, né? Para ficar bem homogêneo Agora, olha, eu vou colocar as duas colheres de margarina Vou colocar as quatro colheres de amido de milho É bem simples Hoje que a gente fica colocando leite condensado, creme de leite e tal Porque antigamente na roça não tinha nada disso Era só o leite, o açúcar Olha, a caixinha de leite condensado Vocês não podem deixar de fazer coisa negra e vocês comerem em casa Porque não tem leite condensado ou isso ou aquilo não Viu? Vocês fazem Porque não é todo mundo que tem leite condensado em casa Coloca açúcar no lugar e pronto E a caixinha Ah, outra coisa, gente Eu vou colocar essa caixinha de leite condensado E vou ver se ficou precisando do açúcar Aí tudo bem Eu vou colocar Só que eu vou mostrar para vocês Do contrário, eu não quero colocar Porque senão eu acho que fica muito doce Eu não gosto de nada muito doce Aí vai depender também de vocês Se vocês quiserem colocar meia xícara Ou uma xícara Viu? Se vocês quiserem Colocar Também o coco ralado Vai de vocês Eu vou bater aqui e vou ver Se está Do meu jeito Se não, eu coloco um pouquinho de açúcar Se não, vai virar um melado e eu não gosto Agora eu vou bater de novo Para misturar todos os ingredientes Ah, eu esqueci De colocar o sal Então eu vou colocar Olha essa pitadinha aqui Se sabe Não é muito não É só para dar um real Assim mesmo No colar E um detalhe Que eu vou falar para vocês Que esse milho Já é pré-cozido Então não precisa cozinhar demais não Agora o de espira sim Porque ele já vem cru Da feira Vou dar mais uma batidinha aqui Só para misturar o sal Eu já vou levar para o fogo Pronto, agora já vou levar Para o fogo Para mim Já organizar Vou Despejar aqui Vou ligar No fogo No fogo Médio Até Engrossar E vou mexendo Com paciência Viu? E daqui a pouquinho Eu volto Já está começando Engrossar Olha como Já está ficando Vou deixar Mais um pouquinho E vou colocar Na forma Depois que tiver Frio Aí eu vou colocar Na geladeira Mas Vou esperar Mais ou menos Na geladeira Umas duas horas Vamos ver Até que hora Que E vai esfriar Aí sim Eu vou mostrar Para vocês Olha aqui Já vou A vir ligar Olha como já está Já está Até fervendo Aqui Viu? Pronto Já vou Desligar Já terminei Olha como ficou Deixei esfriar Um pouquinho Aqui fora Depois eu deixei Mais ou menos Umas duas horas Na geladeira Agora eu vou Cortar um pedacinho Aqui para vocês Aí se vocês Quiser Mais durinho Deixa mais Na geladeira Olha Era desse jeito Mesmo Que eu queria E era isso Mesmo Tchau meus amores Até o próximo vídeo Viu Faz aí O cural De vocês